Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim mostrar algumas coisas novas que eu tenho na minha Necessaire. Eu acho que eu sou muito fissurada por Necessaire. Quem gosta de Necessaire, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, gente. Eu gosto muito de Necessaire. Eu acho que quando eu vou fazer alguma compra que eu vejo que tem uma Necessaire, eu já me empolgo toda pra comprar. Porque realmente eu gosto de Necessaire. Vou mostrar algumas aqui que eu ganhei nas últimas compras que eu fiz. Tem outras guardadas que não vai dar pra me pegar agora, mas eu tô vendo algumas aqui. Como, por exemplo, essa daqui, ó. Eu fiz uma comprinha na Sephora e eu ganhei. Eu comprei alguns produtinhos da marca, dessa marca aqui, o One Decay, e ganhei essa Necessaire. Eu quase não uso ela, já tá aqui porque eu viajei esse final de semana e eu tirei ela pra usar. Foi a primeira vez que eu usei. E ela é assim, ó, gente. Eu amo ela. E tem outra aqui que ela já fica na minha penteadeira com alguns produtos, que é essa daqui, ó. Da Sephora também, que eu ganhei em comprinhas, tá? Eu tô querendo comprar algumas coisas no site da Sephora e tô vendo que tem bastante promoções lá, gente. Então, geralmente, você sempre ganha um brinde, alguma coisa assim, tá? Enfim, mas essa aqui é uma das minhas Necessaire que eu mais uso, que é essa que fica aqui em cima da minha penteadeira. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Essa daqui eu ganhei num evento, né? E daí, ela vem... Ela dá risquê, tá, gente? De colocar... Enfim, qualquer coisa que você queira. Só que ela é toda forradinha aqui, ó. Tá vendo? Eu acho ela lindinha, porque ela fica toda arrumadinha e dá pra você colocar umas paletas maiores. Dá pra você deixar elas mais organizadinhas, tá? Quero saber aqui de vocês... Quero saber de vocês. Se vocês gostam da Necessaire, já deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal e seja bem-vindo ao meu canal. Mas, como Necessaire, junta com maquiagem, enfim. Hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu tenho de novo na minha Necessaire. E que... E alguns produtos que eu comprei, já usei. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês e vou falar pra vocês se vale a pena esse produtinho que eu comprei, tá? Então, bora lá. Se vocês gostam de maquiagem, deixa aqui nos comentários pra mim, que eu quero saber quais produtos vocês mais usam. Se vocês usam batom, ou são protetor solar, ou vocês usam pó, porque tem alguns pós que eles têm proteção, né? É... Enfim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber e me interessa saber o que vocês gostam de usar, tá bom, mulheres? Então, vamos lá, gente. Eu vou mostrando primeiro as coisas que eu comprei, que eu já usei, que eu amei, que eu gostei muito, tá? Uma coisa que eu comprei, que assim, gente, que eu amei de verdade, gente, foi esse blanche aqui, ó, da Mariana Saad. Pense num blanche bonito, gente. E ele é lindo. Ele é o Hot Pink, tá? Eu vou até passar ele um pouquinho aqui. Ele vem com espelho, tá, gente? Ó. Eles não são baratos. Deixa eu passar aqui, que eu tô ficando topada. Olha pra isso, ó. Eles são super pigmentados. E eu só comprei um, tá, gente? Pra testar, porque eles são carinho, tá? É 40 pau cada... 43 reais, eu acho, cada blanche. Então, eu comprei só um, porque eu não sou fã de blanche. Já falei várias vezes aqui no vídeo. Mas esse da Mariana Saad, gente, dá pra você usar ele como sombra. Vou passar aqui, ó. Um pouco pra vocês verem. Como já dá um tom na maquiagem, tá, gente? Eu sei que eu tô com esse olho aqui mais no escuro, mas... Vamos lá. Ele é muito bonito, gente. Ele é muito bonito. Dá pra você usar ele de várias formas, tá? Então, se joga aí, tá? Eu comprei ele no site da Oceane. Olha só, já mudou a maquiagem. Eu comprei ele no site da Oceane e eu paguei esse valor que eu falei pra vocês, tá? Ele tem uma partículazinha de brilho. Que eu, particularmente, eu gosto muito, né, gente? Você toma aquele solzinho que fica aquelas partículas de brilho no nosso corpo. Eu acho muito charmoso. Mas eu tô amando esse blush, gente. Eu uso ele de várias formas. Uso no olho, uso no rosto. Enfim, gente. Ele é um produtinho de mil e uma atividade, vamos dizer assim, né? Só faltou poder passar na boca, porque daí eu ia adorar muito. E eu coloco ele na caixinha dele. Olha só. E ele vem assim, gente. Ó, ele vem com a cor dele aqui do lado e vem com a cor aqui na frente. Então, se joga aí. Tem, acho que é cinco cores, tá? Outra coisa, assim, que eu comprei da Marina Sade, que eu amei, que eu tava resistindo muito, gente. Muito, muito, muito. Mas eu acabei comprando, né? Que eu já usei também, vou falar pra vocês. É essa esponjinha aqui, ó, da Mariana, que eu já tenho ela há bastante tempo já. E daí, ela lançou essa daqui, que ela encaixa aqui, gente. Gente, isso aqui, você tem que ter isso aqui, isso aqui é maravilhoso. Apesar que eu não uso muito, que eu acabo esquecendo, que eu uso muito essa daqui, ó. Ela tá molhada, eu acabei de usar. Essa daqui também eu gosto de usar ela molhada e ela é boa pra aplicar pó, entendeu? Então, assim, ela é maravilhosa, gente. Então, foi uns produtinhos, assim, que eu comprei esses dias, gente, e me apaixonei. Outro produtinho de outra blogueira, gente, que eu vou fazer um vídeo aqui só de produtinho de blogueira, maquiando com produto de blogueira. Foi esse iluminador aqui que caiu, que é da Boca Rosa. Ele caiu e eu encompactei de novo. Deixa eu ver qual foi. Isso aqui, ó, ele quebrou inteiro. Menina, isso daqui tem um cheiro e ele tem uma pigmentação. Você não tem noção. Eu não preciso molhar ele, sabe? Ó, eu passo aqui, ó. Olha só. Olha pra isso. Gente, é muito bom. É muito bom. Vou falar pra vocês. Antigamente, eu não gastava meu dinheiro com produtos nacionais, não. Eu preferia comprar um produto importado. Por causa da qualidade. Enfim, todas essas coisas todas, né? Mas esses aqui, gente, que eu tô mostrando pra vocês, eles são maravilhosos. Maravilhosos, de verdade. Eu tô muito impactada com esse produtinho aqui também da Boca Rosa, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu comprei da Nina Secret. Você sabe que ela lançou os produtos aí, né? Que ela lançou base, batom, enfim. Eu vou mostrar pra vocês. Aí, eu comprei, gente, essa base aqui, ó, da Nina Secret, tá? Eu vou fazer um vídeo usando ela tudo bonitinho pra vocês, tá? Ela vem com 30ml, tá? E ela, ela tem aço diarulônico, tá? A base líquida, ela vem com 30ml, tá? E ela é assim, ó, forma de bisnaguinha. Ela fica linda, gente, na NCC. Ó, eu adoro base assim, porque a gente usa até o último. Eu tenho umas aqui da MAC, que eu não consigo usar até o último, tá? A não ser que eu coloque, enfim, alguma coisa dentro, sabe? Da embalagem pra eu poder tirar. Mas eu amei essa embalagem. Olha que embalagem bonita com a Nina. Gente, muito linda. Muito linda, linda, linda. Eu vou fazer um vídeo fazendo maquiagem completinha com ela, tá? Pra vocês. Eu amei, 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 tá? A embalagem, então... Aí também, gente, ela lançou esses lip tint aqui, que ela fala que conforme o tom da sua boca, ele vai mudando a cor, né? E diz que ele tem também todo esse tratamento aí, né? Que é muito bom pra nossa pele. Enfim, é que eu tô sem um óculos. Aí ele é assim, ó, tudo na embalagenzinha rosa, com dourado. E o meu é essa cor aqui. Ele tem, gente, um pouquinho de brilho na composição dele, tá? E ele é bem pigmentado, tá? Eu amei, tá? E esse produto aqui é... Eu comprei no site da Eudora, tá? Então, se vocês quiserem comprar... Aí, gente, ela não tinha comprado o batom vermelho e esse aqui, o nude. Só que eu comprei dois nudes. E não comprou o vermelho. Ai, gente, o que morra é de raiva. Mas, não sei o quê, né? E pior que esse meu pacote, que foi parar na casa do vizinho, que eu nem sabia que ele tinha pego. E eu liguei lá. Olha, foi um away, você não tem noção. Aí eu liguei lá na Eudora, desesperada. Porque tava marcando o meu e-mail que eu tinha recebido. Mas eu não tinha recebido, nem em casa eu tava. Eu digo, meu Deus do céu, não tava o pacote. E meu vizinho, ele não é de pegar minhas coisas. Aí eu viajei na sexta-feira. Isso foi tudo na sexta-feira. Aí quando foi no sábado de manhã, eu viajei. Voltei no domingo. Viajei, eu fui na praia, né? E daí, quando eu cheguei, ele entregou o pacote. E eu tava já triste. Porque eu falei, meu Deus, eu não vou achar um pacote. Eu preciso dos produtos da Nina. Eu queria, eu queria. Gente, eu admiro a Nina Secret. Porque ela é uma youtuber que ela cresceu e continua fazendo conteúdo pro YouTube. Então assim, ela não usou os seguidores dela pra crescer. E depois cair fora e ir pra outras plataformas, sabe? Ela continua ali, entendeu? Então eu acho muito bonito isso dela. Admiro muito ela, sabe? Ela não desprezou seus seguidores. Porque tem gente que não gosta de Instagram. Eu prefiro mais o YouTube. Assim, pra assistir o vídeo, ver a pessoa falando, tá? O Instagram é mais aquele momentâneo, né? Então eu admiro muito a Nina Secret. De sério, de verdade. Teve uma vez que eu fiz um comentário no blog dela, se não me engano. Faz muito tempo atrás. Ela me respondeu, gente. Então assim, eu admiro muito. Já fui pra vários eventos e vi ela, sabe? Não falei com ela, mas assim... Dá pra perceber que ela é uma menina boa, sabe? Assim, muito educada. E valoriza seus seguidores. Que isso é mais importante. Enfim, eu queria ter comprado todas as cores da base. Eu queria ter comprado todas as cores de batom. E todas as cores de liptide. Enfim, comprado tudo da marca. Mas... O dinheiro não deu, tá, gente? Então eu comprei dois batons, né? Não sei pra quê. Mas dois batons da mesma cor. E essa aqui, gente, é uma cor... Eu não sei que cor é essa. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem cinco cores, se não me engano. O S6. É o rosê, tá? Esse aqui é o rosê. Eu vou passar aqui essa pra vocês. Eu vou fazer um vídeo bonitinho pra vocês, tá? Olha que cor linda, gente, de batom. Ele é muito bonito, né? Ele tem um cheirinho. Ele tem um cheirinho que eu... Particularmente eu não gosto de batom com cheiro. Nem com gosto, porque eu tenho um chaqueque. Então, eu não gosto. Mas ele tem um cheirinho, sim. O Lip Tito eu não consegui ver, porque já secou, né? Enfim. Mas, gente, tá aí, ó. Comprei os produtinhos da Nina. Vou utilizar. E depois eu vou mostrar pra vocês. O que que eu achei, se eu gostei, se vale a pena comprar. Então, essa semana ainda vai sair vídeo desses produtinhos aqui da Nina. Então, são produtinhos novos. Da minha, né, CC? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm os produtinhos da Nina Secret, deixa aqui nos comentários. Quero saber o que vocês estão achando dos produtos dela. Porque eu estou, gente, testando já pra me ver se realmente é bom. Enfim. E quando eu vier fazer o vídeo, já tô com a opinião um pouco formada. Por exemplo, igual essa maquiagem que eu estou aqui. Hoje eu estou com a base da Nina Secret. Olha só. Tá? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Deixa bastante like aí. Me ajuda aí a chegar a 7 inscritos. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau!